Olá, começando mais um Conexão Cultural da TV Câmara de Campinas. Hoje nós viemos em Barão Geraldo, no estúdio do Mário, aqui no bairro Guará, para bater um papo com Maíra Guedes e os baluartes sobre samba. Primeiro, gostaria de agradecer vocês de abrirem um espaço na agenda, que eles estão, coincidentemente, gravando o primeiro CD, né, Maíra? Esse é o primeiro CD. Primeiro CD aqui no estúdio do Mário. Abriram um tempinho na agenda para bater um papo com a gente. Maíra, de onde surgiu, primeiro, o teu gosto pelo samba ou pela música? E dessa história, como que aconteceu Maíra Guedes e os baluartes? Bom, eu gosto de samba desde pequena, né? Os meus pais moravam aqui em Barão Geraldo, escutavam muita música, a gente escutava muito disco, na época a gente se escutava muito disco, né? Quer dizer, eu não sou tão velha assim, mas enfim. E então, escutei muita música, sempre gostei, a minha mãe cantava também, então isso sempre fez parte da minha vida. O grupo com os meninos surgiu... Eu morei muitos anos fora, fiz faculdade fora, morei em São Paulo, aí voltei para cá e já voltei... Você fez faculdade de ligar da música? Não, eu fiz faculdade de arquitetura, eu sou arquiteto também. Quase. Trabalho na área também, é. Enfim, aí voltei, fui reconhecendo os lugares, encontrando os amigos, os músicos e tal. E aí tem o projeto de samba Sebipiruna, que o Leandro é um dos fundadores e mais um grupo grande de compositores daqui, os meninos. E aí ele acontece uma vez por mês, todo primeiro domingo do mês. E nesses encontros a gente foi ficando amigo, um vai mostrando as músicas para o outro, vai conhecendo o trabalho de todo mundo. Aí tem uma bateria também dentro da Unicamp, a bateria alcalina, que eu também fui para tocar. Toquei no primeiro ano, aí depois no carnaval comecei a cantar com os meninos. Nesse bloco também as pessoas também compõem. Isso há mais ou menos quantos anos atrás? Isso, mais ou menos em 2011. Acho que é 2011, 2012, por aí. E aí, bom, aí surgiu um convite da FNAC para a gente fazer uma amostra de música independente. Esse convite veio para o Leandro, aí o Leandro convidou a gente, a gente se reuniu. Tinha mais outra pessoa, um surdista, depois entrou um sopro. E a gente montou o grupo e a gente montou o repertório com músicas só autorais, um pouco de música de cada um. E aí a gente viu que a mistura disso, porque cada um compõe de um jeito, né? Eu falo um pouquinho mal de homem, gosto de falar mais assim de coisa de mulher. O Leandro já é mais um pouco assim debochado. Cada um tem uma característica. E a gente viu que isso num show era muito legal. Então, a gente se apaixonou, assim, meio que um pelo outro e deu certo. E a gente foi, foi, foi e trabalhamos muito. E fora isso tudo também, a gente percebeu que para apresentar isso ao público, né? Porque uma coisa é você estar lá, por exemplo, no Cibiru, né? Que não tem tanto arranjo. Cada um vai mostrando a essência de cada música, da composição que fez. Já no grupo, nas apresentações, a gente, os meninos tomaram muito gosto por fazer arranjo. E nessa descoberta dos arranjos e das músicas próprias, né? Porque daí você pode fazer o que você quiser, né? Já que é sua música. É sua música. E aí a gente foi descobrindo uma estética nova, assim, diferente. E que empolgou a gente bastante. Então, aí a gente foi pensar no disco, né? Então, ele é todo pensado, todo arranjado, né? Enfim, é isso. A gente está já há uns 2012, quase três anos já, assim, trabalhando bastante. Finalmente vai sair o CD. E nesse período, sempre trabalhando com música autoral ou cantando sambas, emprestando uns clássicos aqui e ali, no meio do show? Como que funciona o show de vocês? A gente, claro, a gente gosta muito de fazer o show autoral, né? Lógico. Então, sempre que a gente tem oportunidade. A gente já fez Sesc Campinas, Sesc Bauru, né? E agora com CD a gente quer trabalhar mais. Mas, à noite, e nas rodas de samba, sim, a gente faz um show e a gente mescla. E aí é muito importante também. Então, é importante quanto? Porque é onde a gente se entrosa mais. A gente já tem uma familiaridade com as músicas, com sambas que a gente escuta, né? Em todo lugar. Então, a gente pode tocar de uma maneira mais descontraída. E, no fim, a gente acaba crescendo bastante também, nas noites. Além do Diogo, do Leandro e do Rafael, está faltando gente aqui, né? Está faltando gente. A gente tinha um compositor também que era surdista, que tocava com a gente, o Broke. E o Goldenberg, que é o trompete. Os dois, o Broke precisou voltar para a cidade dele, por motivos pessoais. O trompete, o Gold, foi estudar em Cuba, fazer uma pós-graduação em Cuba. Vai ficar lá um tempo. Então, entraram mais dois meninos de percussão, o Gabriel e o Fran. E o nosso saxofone, que é o Edmar Pereira. Eles não estão aqui hoje, mas fazem parte também. Legal. Bom, então vamos ouvir um pouquinho de Maíra Guedes e os baluartes. Agora a gente vai tocar uma música que chama Nó. A música é do Diogo Nazaré. A primeira vez que eu ouvi essa música, eu fiquei muito emocionada, bastante. E eu tenho ela escrita na mão do Diogo, assim, cheia de furo, sujeira e tudo. A original dele, tenho guardada ainda. Não posso mais suportar você Porque, segunda-feira, aposto as calças Que essa fortaleza de cristal A te se rebentar em pó de amor Mas me faça um favor Por Deus Guardo o teu pranto Que um dia Tu vais precisar Mulher E essa tristeza Que me navega Liberta essa alma Tão cansada de se conformar Tão cansada de se conformar Dessa vez Nada vai me fazer mudar Chama Chama que arde ao vento Só pode apagar Meu bem Diz pros amigos Que eu estou vencido Que essa tua gana Deu no saco E agora é hora De eu me retirar Vou com Deus Vou com Deus Vou com Deus E Xangô Só pra me segurar Só pra me segurar Reza que quebra Quebranto Só pode ajudar Ia, ia, ia Vou de Kizomba Jogo Umbigada Sou Carta marcada No terreiro E candangueiro Não é de bambiar Em nó de amor 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 Estamos de volta Estamos de volta pro segundo bloco Do Conexão Cultural Hoje aqui em Barão Geraldo No bairro Guará No estúdio do Mário Batendo um papo com Maíra Guedes E os baluartes É... Nesse período que vocês estão juntos É... Porque de uma certa maneira Acaba formando uma família, né? Sabe muita briga? Olha, briga Muita briga Não, assim Sempre tem alguns atritos Desentendimentos A gente nunca chegou a ter uma briga Mesmo assim Mas pelo fato de nós sermos muito amigos, né? Então é um grupo que a gente trabalha E somos amigos Sempre tem atritos, né? Assim... Então a gente não deixa de ser uma família Em certo sentido Que às vezes tem alguma discussão E a gente tem que relevar Tem que entender o momento de cada um, né? Então... Não briga não Mas é sempre... Alguns atritos são normais Mas é importante também Ter esse tipo de... Ter o atrito, entre aspas Pra você já... Você já mata ali Já... É através do atrito Que a gente vai se equilibrando, né? Se conhecendo e sabendo Né? E... Rola muito Porque é você e mais... A média do grupo é você e mais seis homens Isso, é Quem mima quem aí? Ixi... Ela mima a gente Fala a verdade Eu mimo E ninguém me mima Vou dizer isso Você sofre um pouco? Sofro É muito homem, né? Mas tudo bem Mas é tudo... Tudo tranquilo Dá pra... Dá pra... Dá pra levar Eu aguento Eu aguento E a... Eu queria que vocês falassem aí Eu estendo a pergunta pra todos Como que vocês... Como que vocês... Como que tá a cena do samba hoje em Campinas? Tem lugar pra tocar? Tem... Existe uma cena consistente de música autoral acontecendo específico do samba? Ou tá meio geral como todos os segmentos musicais assim que tá um pouco difícil com poucos lugares pra tocar? Bom, do ponto de vista do samba autoral, existem alguns projetos que rolam sempre de forma independente As casas de show mesmo não tão muito preocupadas em acolher o samba autoral Por conta que, pô, imagina aquele público que passa a semana inteira trabalhando, chega no final de semana Quer ir pra um bar, tomar uma cerveja, dançar um samba e quer ouvir o samba que conhece Quer ouvir o Zeca Pagodinho que já ouviu Então, às vezes, tocar um samba autoral na noite... É complicado É complicado É por isso que a gente tem que mesclar bastante, assim Mas, sim, existe alguma cena de samba autoral A gente falou do Sibipiruna já Que já tá no quarto ano, né, Leandrão? A gente tá no quarto ano Tem ali um momento só de sambas autorais Onde é super democrático A pessoa pode chegar e mostrar o seu samba Tem... E assim, os bairros de Campinas também Rolam algumas coisas ali na Votiano Pessoal... Ali na Vila EAPI, né O Pagode da Votiano O pessoal canta Tá rolando um projeto novo agora O Sacode também aqui em Barão Geraldo Que o pessoal também canta É, que é feito pela Associação de Compositores Que a gente montou uma associação A gente teve que se unir Não só de samba, né De todas as... As vertentes, assim, da música brasileira E a gente montou essa associação Pra poder se firmar e conseguir, né Fazer os projetos, realizar Tá todo mundo mais junto E também tem o Centro Cultural Paulino Neves também Que é bem legal, assim É um projeto isso? É um centro cultural do Paulino Neves Que é um sambista antigo aqui da cidade É daqui de Campinas? É daqui de Campinas É, bem legal Ele é um militante do samba, né Assim, eu não conheço ele pessoalmente Mas eu acompanho pela internet É uma pessoa que... Bem legal, assim Da guerrilha ali É, da guerrilha do samba Acesa Vocês conseguiram romper as barreiras de Campinas, diríamos assim E tocar em outros lugares? A gente tá conseguindo A gente foi tocar Agora a gente fez Sesc Bauru Né? A gente fez também Finac Morumbi em São Paulo Em Amparo, né? É, em Amparo Especificamente a gente teve que se concentrar por conta do CD, né É, tem que tirar o pé um pouquinho É, não dava pra ser de qualquer jeito pros meninos Não adianta Eles pegam a música e vão e fazem o trabalho Até o arranjo ficar bom e legal Então isso exige muito trabalho também, né? Da gente Então esse ano a gente deu uma focada Apesar de a gente ter tocado em vários lugares fora Eu acho que agora com o CD pronto A ideia é a gente tentar, né? Sair já com o trabalho pronto, assim, né? E a... E nesses... Nessas... Tocar fora da cidade Como foi receptividade do público? Porque aqui As pessoas que querem querer não Acabam... Conhecem um pouco do trabalho É Já ouviu falar Frequenta os mesmos... As mesmos palcos, assim Então um conhece um pouquinho do trabalho do outro Sempre tem uma pitadinha ali e tal E a... E como que foi essa receptividade fora, né? Nas outras cidades? Olha... A gente sempre vai um pouco, né? Assim... Não é um receio, né? A gente vai, assim, com... Sentindo a barriga e tal Com delicadeza, com humildade Para mostrar o trabalho E assim, por incrível que pareça A gente foi muito bem recebido Em Bauru Em amparo pelo Roberto também Super bem recebidos na rádio O pessoal gostou bastante Em São Paulo também Foi muito legal, graças a Deus É... E rádio? Aí eu queria que vocês falassem um pouquinho, assim Porque é... É muito difícil tocar samba autoral E é mais difícil ainda chegar em... Em rádio Porque hoje praticamente não existe rádio específica Que se dedique ao samba Aos grandes sambas Ou ao samba contemporâneo É... Vocês pretendem... Vocês almejam furar essa barreira? Olha... Eu acho... Nunca acontece do jeito que a gente prevê, né? Na verdade Então não tem como... Como... Como dizer Olha, nós vamos conseguir Mas a gente vai tentar A gente foi super... O trabalho de firmiguinha tá rolando É... O trabalho de firmiguinha Mas assim, a gente foi... Depende muito da rádio Qual rádio O Roberto em amparo Recebeu gente super bem Adorou o trabalho Gostou, né? Achou autêntico Então... Isso já dá uma força pra gente também, né? Agora... O que... O que virá... Não sabemos Bom... Então vamos ouvir mais um pouquinho De Maíra Guedes e os balotes Essa música se chama Do Semba ao Samba O Semba é um ritmo angolano Que acredita-se que seja uma das vertentes Uma das matrizes que deu origem ao nosso samba Que a gente conhece Essa música minha, né? De Diogo Nazaré De Rafael Iaçuda Tiago SP e Pedro Rossi Chegou a semifinais de um festival chamado Expo Samba Aos dois anos atrás E a gente vai ter o prazer de tocar pra vocês agora Semba veio de Angola E desceu lá na Bahia Foi pro Rio de Janeiro Virou brasileiro Semba veio de Angola E desceu lá na Bahia Pro Rio de Janeiro Virou brasileiro Virou brasileiro Sufocado nos porões De um navio negreiro A corrente não prendia O seu pulso mandingueiro É força de inquice É força de santo É de orixá E na voz de um lamento Vem seu canto ecoar É força de inquice É força de santo É de orixá É de orixá Que na voz de um lamento Fez seu canto ecoar Nas esquinas de Exu Nos terreiros de Oxalá Novamente tentaram calar Seu batuque e jexá A poeira angola Pra se ganhar E a benção Que o samba Tinha pra dar Era força E a mandinga Contida no coro Do seu Batuca Samba 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 O Samba O Samba veio de Angola E desceu lá na Bahia Foi pro Rio de Janeiro Virou brasileiro O Samba veio de Angola E desceu lá na Bahia Foi pro Rio de Janeiro Virou brasileiro Sufocado nos porões Do navio negreiro A corrente não prendia O seu pulso mandingueiro É força de inquice É força de santo É de orixá E na voz de um lamento Fez seu canto ecoar É força de inquice É força de santo É de orixá Que na voz de um lamento Que na voz de um lamento Fez seu canto ecoar Nas esquinas de Exu Nos terreiros de Oxalá Novamente tentaram calar Seu batuque jexá A poeira angola Pra se guiar É a benção Que o samba Tinha pra dar Era força E a mandinga Contida no coro Do seu Batucá Nê voz do gueto Nê voz de preto Nê voz de preto Nê voz de preto Nê alaqueto Chama teu santo Que nossa fé é de cor Chama teu santo Que nossa fé é Nê voz do gueto Nê voz de preto Nê alaqueto Chama teu santo Que nossa fé é de cor Chama teu santo Que nossa fé é de cor Chama teu santo Samba Estamos de volta para o terceiro e, infelizmente, mais uma vez, último bloco do Conexão Cultural, batendo um papo com Maíra Guedes e os baluartes. O que vocês têm a oferecer de diferente, musicalmente falando ou não, em relação aos outros compositores, às outras bandas de samba contemporâneo? Olha, o que eu tenho a dizer para você é que nosso grupo, além das músicas autorais, de incentivar as novas composições, aliás, porque temos muitas influências diferentes. A gente toca samba, mas a gente já passou por diversos estilos e cada um aqui passou, já passei, já toquei em banda de rock, já toquei em violão erudito, cada um aqui tem uma experiência particular na música, inclusive o Godenberg e o Broke, que aqui não estão. Então, essa mistura, sim, e também tem a questão, eu, o Diogo, o Godenberg, o Leandro, a gente tem uma experiência com a música teórica, assim, a gente estudou um pouco. Então, além da gente ter uma música com influências diferentes, a gente procura trabalhar elas musicalmente, assim, com fazer arranjos mesmo, pensar, escrever linha de sopro, convenções, arranjos de violão, de vozes. Isso é uma coisa que eu acho que, não é que não tem hoje em dia, tem, mas eu acho que a gente consegue dar uma personalidade nossa com as influências que a gente tem externas, né? E a gente trabalha muito em conjunto, né? A gente costuma se reunir para fazer os arranjos, tal, depois que a gente compõe uma música. E o Diogão podia falar sobre um pouco do processo de criação de arranjos, Diogão, o que você acha? É verdade. A gente, então, como acontece, assim, mais ou menos o processo, chega sempre ter um momento, faz tempo que a gente não vive até esse momento por conta da gravação do disco, que já está com as músicas certinhas que a gente vai gravar. Já está tudo, já. Então faz tempo que não tem esse momento de apresentar as novas composições da gente. Então tem esse momento, pô, essa legal, ah, essa não tem tanto a ver, pô, essa... Beleza, aí pega aquelas músicas bem cruas mesmo, voz e violão ou voz e cavaquinho, e aí a gente vai junto concebendo arranjo. Às vezes eu penso alguma coisa sozinha em casa, eu levo uma ideia, o Rafão pensa, o Leandro pensa, e a gente leva e assim vai construindo o arranjo. De como eu toco piano também, às vezes a gente coloca um piano no samba também, né? O Leandro, além do cavaco, toca o banjo, toca cuica. Então a gente, por exemplo, no estúdio também tem a oportunidade de enxertar todos esses instrumentos, e a gente vai, como o Rafão disse, dando uma personalidade, porque as nossas influências e tal, o fato de cada um tocar, o Rafão também toca bandolim, o fato da gente tocar esses instrumentos dá uma gama de ferramentas. Dá, você tem uma paleta gigante de possibilidades, né? E eu sei que não é receita de bolo, né? Que não tem prazo, mas... Quando que, assim, quanto tempo demora? Chega um com uma música crua, e aí vocês começam a trabalhar aquilo, é claro que vocês não trabalham só em cima daquela música o tempo todo, mas é de chegar e falar, não, é isso, tá pronto, é isso aqui o que a gente quer. Eu acho que depende da necessidade. Se a batata tá assando assim, tem que gravar semana que vem. A gente dá um jeito, cara. Em uma semana a gente... Às vezes quando não tem muito, não vislumbra muito alguma coisa, vai, vai aos pouquinhos, ela vai se formando, vai azeitando, né? Às vezes demora mais de ano. Mas não tem, né, gente? Como ele falou, né? Quando a batata tá assando, é rapidinho. Se não... E o CD sai quando? Bom, se tudo der certo, acho que em janeiro a gente já consegue lançar esse CD. Porque a gente já tá pensando até já no segundo. Então a gente já quer lançar o quanto antes, né? O segundo já tem até nome. Como que é, Lê? Pagojás, né? Pagojás. A gente vai fazer uma brincadeira, porque como eles falaram, a gente tem muitas influências, né? Tem influência de pagode de rua, de samba de mesa. Tem influência de jazz, não foi no Gutenberg. Tem influência de música clássica. Tem, no caso, o Diogo toca piano. Tem da bossa nova. No caso do Rafael. Então a gente tenta mesclar isso, né, dentro de um contexto, né, dentro da linguagem do samba, criar uma estética nova, assim. E a gente acha que isso vai estar no disco, assim, de uma certa maneira. Vamos perceber que os arranjos, né, a forma da gente expressar o samba tem uma diferença. Mantém a batucada, mas com uma diferença nessa mistura, né? Como o Gold diz, uma boa gororoba. E, bom, antes de janeiro, como que as pessoas encontram vocês pra saber agenda de show, pra ir ver antes também, que eu acho muito legal isso. Você conheceu o trabalho antes de sair o CD, antes de ganhar, da coisa ganhar o mundo, assim, da coisa acontecer. Bom, a nossa agenda tá sempre no site, que é mairaguedesesbaloartes.com. Tem a nossa fanpage no Facebook também, mairaguedesesbaloartes, que também a gente sempre posta, né, o que tá acontecendo, quando tem show, notícias, vídeos. Pra quem quiser conhecer as músicas e os arranjos, né, em forma de show, tem o nosso canal no YouTube, mairaguedesbaloartes também, que tem um show que a gente fez, a gente gravou. Então, tem todos os vídeos lá, todas as músicas, a maioria delas vão estar no CD e que dá pra ver que dá pra curtir. Mas o melhor mesmo é ir a um show. Legal. Gente, agradeço muito vocês terem recebido, um agradecimento especial ao Mário, por ter cedido o espaço e o tempo emprestado pra gente vir aqui. E eu espero que vocês nos convidem, assim que sair o CD, pra gente vir e fazer uma entrevista novamente. Conexão vai ficando por aqui, mas antes vocês seguem com mais um pouco de Maíra Guedes e os baluartes. Tchau e até o próximo programa. Tchau. Adiós. Adiós. Não vai falar da música? Ah, é, tá bom, vou falar. Ah, não gosto muito de falar muito da música antes, porque às vezes a gente revela coisas. Não pode, eu acho que nesse caso é importante só ouvi-la. Tá bom, ela já diz tudo. E quem me dera fosse eu a prova de que o pecado feneceu de vez. Não vou plantar, não vou plantar só pra colher esmola do teu passado nunca fui freguês. Debocha da minha alegria. Debocha da minha alegria, desfaz da esperança de um dia viver com toda a calmaria. Assim deve ser meu bem. E provo caindo no samba, ali deve haver sempre um bamba. Cantando sobre a vida e esperança. Vou dançar. Vou dançar. Minha alegria. Minha alegria. E quem me dera fosse eu a prova de que o pecado feneceu de vez. Não vou plantar só pra colher esmola do teu passado nunca fui freguês. Debocha da minha alegria, desfaz da esperança de um dia viver com toda a calmaria. Assim deve ser meu bem. E provo caindo no samba, ali deve haver sempre um bamba. Cantando sobre a vida e esperança. Vou dançar. Do sol não tire o meu raia. Meu céu não caça e revogar. Minhas vontades relutar. Minhas vontades relutar. Com a minha face vou dançar. Do sol não tire o meu raia. Meu céu não estrague e revogar. Minhas vontades relutar. Minhas vontades relutar. Todos. Minhas vontades acontecer de mim. É isso aí. Tchau.